Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje eu quero lidar com o assunto pastoral. Não vai ser estritamente teológico, mas vai ser bastante pastoral e voltado pra aplicar a palavra de Deus à vida de igreja. Porquá? Deve fazer aí umas três semanas, o que na idade de internet é três décadas, que eu vi lá no Twitter, né, na famosa comunidade dos webcrentes que comentam ali naquela maravilhosa rede social, um debate muito acalorado sobre casar ou não casar com mulheres que perderam a virgindade. O que é um debate que começou de forma extremamente ridícula, porque essa galera das páginas de masculinidade maluca, né, tem as páginas de masculinidade que prestam, tem as malucas, o pessoal dessas páginas malucas, a la folha de tradição, estavam lá dizendo que você não deveria casar com a mulher se ela já perdeu a virgindade, ela já rodou por aí e tal, e esse negócio todo. Os webcrentes todos deram suas opiniões, eu dei lá umas opiniões, umas tuentadazinhas, mas, como eu gosto de fazer, esperei a treta passar, a treta passou, aí eu quero me pronunciar em vídeo. Por quê? Porque é bom, né, a treta passa, você não comenta as coisas no calor do momento e você constrói um conteúdo que fica pra depois. Eu devo casar com minha namorada se ela não for virgem? Atrelado a isso, eu tô fazendo uma série de exposições bíblicas lá na nossa igreja, Igreja Batista Manaim, sobre namoro. A gente tá fazendo uma série chamada Fogo no Parquinho, e a gente tem discutido sobre o que é que a Bíblia fala sobre namoro. E isso me motiva, em parte, a gravar aqui no canal um vídeo que vai servir de adendo, talvez pro segundo sermão da série. O primeiro sermão da série se chama Namoro Não Existe, explicando que a nossa cultura de namoro é uma invenção moderna que não tá na Bíblia, e explicando como é que a gente enxerga, então, os relacionamentos amorosos de uma perspectiva fora dos ideais de namoro. E o segundo sermão se chama O Caminho para a Prostituição, onde eu explico os pecados que a cultura de namoro normalizaram. E eu acho que esse vídeo é um bom adendo pra esse segundo sermão, pra discutir um pouco sobre como lidar com o passado sexual de um namorado ou de uma namorada. O ponto é que a gente precisa aprender a lidar com o passado. E deixa eu começar falando o que eu acho, tá? Eu acho que o assunto é muito mais complexo do que todo mundo tentou fazer parecer na internet. Sei que outros youtubers fizeram vídeos, o pessoal aí falando em nome das mulheres, colocou aí suas posições, mas eu acho que a gente tem perdido muito, muito do modo da sabedoria bíblica na interpretação desse tipo de coisa. Veja só, o passado sexual nos afeta e afeta profundamente. Achamos que nossos atos são contidos e ficam naquele lugar de intimidade, mas não ficam. Muitos de nós são cheios de históricos de pecados. E como enxergamos aquilo que já foi? Eu enxergo que quando a gente faz sexo antes do casamento, quando a gente tem um histórico e um passado sexual, quando a gente chega em um relacionamento já tendo experimentado outros relacionamentos sexuais, o que a gente fez foi trair por antecipação. O nome é esse mesmo, tá? Trair por antecipação. A ideia é que você não guardou a sua pureza pra pessoa que seria o seu marido ou a sua esposa. Logo, você roubou do seu marido ou da sua esposa, aquele que você vai encontrar no futuro, algo que pertencia a ele ou a ela. E isso é uma coisa muito mais séria do que a gente imagina. Uma vez que entramos no caminho da prostituição, acabamos pecando contra aquele que será nosso parceiro afetivo no futuro, por não termos nos guardado pra ele. Se adultério é se relacionar com quem não é o seu cônjuge, sempre que você beija alguém que não é seu marido ou a sua esposa, mesmo estando solteiro, você tá cometendo um sentido bem livre e um tipo de traição. Claro que não é uma traição no sentido formal, mas de uma forma genérica, semelhante ao adultério que é cometido no coração quando se deseja quem não lhe pertence. Jesus diz que todo aquele que olhar pra uma mulher pra cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, não apenas os já casados, mas todo aquele. Além disso, prostituição e adultério parecem sempre muito relacionados no novo taxamento. Parece que a indicação bíblica é que ao encontrar finalmente seu parceiro, você já o traiu por antecipação, porque não se guardou apenas pra ele, tendo entregado os lábios ou mesmo o corpo pra outras pessoas. É por isso que certos casais sempre acabam conversando no namoro sobre as antigas relações afetivas que eles tiveram. E alguns possuem até uma certa obsessão esquisita sobre a vida sexual pregressa do outro. Não é comum que alguém não se importe, sequer se sinta levemente ofendido ao ouvir o que o namorado ou a namorada fez no passado com outros parceiros. Longe de ser um tipo de ciúme doentio, é o sentimento comum de quem entende subconscientemente que o outro não pecou apenas contra Deus e contra si e contra o ex-parceiro, mas também contra o futuro cônjuge, que não foi respeitado como tal. Deixa eu contar uma história. Uma das oportunidades mais desafiadoras da minha vida estava em dar aula em salas com apenas 4 ou 5 alunos. Ainda que o seminário onde eu ensinava tivesse algumas turmas bem grandes, outras eram bem pequenas. Essas não me deixavam desmotivados, mas dava oportunidade de conversar mais e mais intimamente com os alunos, de um modo que era impossível em turmas maiores. Uma vez, uma das alunas contava sobre as dificuldades que encontrou no próprio noivado, que estava por um fio. Ela emocionada, interrompeu minha explicação sobre as relações entre teologia e exegese grega pra chorar em voz alta e desabafar. Ela contou que o noivo mentiu sobre a vida sexual pregressa dele. E ela, virgem, não se sentia apenas enganada, mas traída. Na época eu concordei com a maldade da mentira, mas questionei sobre ela enfatizar tanto a dor sobre a vida passada dele. Em algum momento da conversa eu perguntei mas ele fez algo contra você? E eu fui respondido de baixo e pronto. Claro, ele me traiu. Mas ele nem era teu namorado, na época eu respondi. Meio confuso com aquela declaração brusca. A resposta dela entre lágrimas e soluços foi algo como mas ele deitou com outras mulheres que não eram a esposa dele que adulterou contra aquela que seria sua esposa. Se eu vou casar com ele, já caso traída. A linguagem da aluna era um pouco forte, talvez um pouco exagerada, motivada pelo agravamento da situação por conta da mentira que encobria o passado. Mas refletia um sentimento até certo ponto justo. Antes do casamento, você está buscando alguém para estabelecer um pacto relacional. Ao viver aquilo que seria corruptivo ao pacto antes de estabelecê-lo, você assume uma escatologia adiantada, onde ofende a pureza do pacto que vai ser estabelecido. É como rasgar os bancos do carro da loja de forma que não pode ser reemendado só porque ainda não tem nenhum comprador e esperar que o futuro interessado no carro não considere aquilo como relevante. Ele pode aceitar o carro mesmo com o banco rasgado, mas você não pode dizer que aquilo não afeta aquele que vai se relacionar com aquele meio de transporte no futuro. Nós também somos o que aconteceu com a gente no passado em algum nível e nós nos relacionamos com os passados das pessoas quando chegamos perto delas. Algo ainda relevante, mesmo que tenha acontecido antes. Ou seja, você precisa se proteger no período de solteirice para que não avance para além daquilo que é próprio para o tempo de solteiro. Algumas jovens oram enquanto solteiras pela vida do futuro marido, mesmo sem conhecê-los ainda. Outros juntam recursos para quando encontrar namorada, alguns já oram pelo marido ou pela esposa que ainda nem conhecem. Então por que não viver em santificação para não entregar o seu corpo para quem não será seu marido ou a sua mulher? A gente não costuma ver as coisas dessa forma porque nós imaginamos que o passado não importa na formação do indivíduo. O que passou, passou. Mas o que você faz forma você, de modo que seus erros, os pregressos formam você hoje e fazem parte da sua vida. Se você fumou muito antes de ser cristão ou no começo da conversão, você é perdoado do seu pecado, mas seu pulmão continuará com problemas. Semelhantemente, ninguém volta a ser virgem, ninguém retorna pelo caminho do conhecimento do corpo alheio. Toda experiência sexual, mesmo pré-sexual, vai fazer parte de você pelo resto da sua vida. A graça de Cristo nos limpa do efeito espiritual do pecado no nosso relacionamento com Deus. E nós devemos ser tocados pelo Espírito para conseguir perdoar os erros pregressos de nosso atual cônjuge ou do candidato a cônjuge. Mas seus erros acompanham e acompanham para sempre. Eu já pensei diferente, mas eu não creio que seja necessariamente maldade alguém desistir de namorar ou casar com alguém por conta de uma vida libidinosa dessa pessoa no passado. Por qual motivo um jovem que rejeitou os convites ao pecado sexual, guardou seu corpo para o casamento, venceu a pornografia e manteve seu coração longe da lacívia deveria ser julgado por querer se casar com alguém que fez a mesma coisa? Eu acho bobo desprezar sensibilidades alheias sobre passado sexual. A moça se guarda, rejeita investidas, mesmo com muita vontade, permanece casta, mas não pode rejeitar um pretendente que ano passado estava pegando geral porque o Twitter não deixa. É só passado, mulher. Sua sensibilidade é diferente? O seu marido ou esposa ter um histórico de orgasmos com outras pessoas não te ofende muito? Amém. Mas não acha que é mais santo ou mais crente por isso? Eu acho muito feio o modo comum os moleques cheios de hipocrisia cobram virgindade de pretendentes ao casamento, mas quanto da nossa defesa das moças que não são mais virgens não é fruto da normalização do pecado. Como se perder a virgidade não significasse muita coisa. Claro que há muitos pontos sobre isso, mas se muitos namoros terminam porque personalidades são incompatíveis ou porque possuem expectativas e sonhos futuros muito destrutivos um ao outro, qual o motivo de namoros não poderiam terminar porque um possui uma experiência passada de sexualidade que poderá ser carregada pelo resto da vida ao ponto de afetar o relacionamento, principalmente se não tratado corretamente. Claro que isso pode ser motivado por um coração legalista que não consegue perdoar ou mesmo por um senso de superioridade moral diante de Deus, mas também pode ser nada mais que o desejo de não levar para o próprio casamento um histórico de comparativos sexuais ou de experiências passadas que podem machucar a relação futura. Você, que respeitou o seu futuro parceiro, não precisa se sentir obrigado a estar com quem não se guardou em honra a você. Pela graça de Deus, já viu o senhor unir casais bem distintos onde um dos parceiros teve uma vida dissoluta anteriormente e ambos aprenderam a perdoar os erros passados do outro e vivem com graça e alegria. Deus pode transformar o mal em bem e o amor pode ser um instrumento para vencer qualquer coisa, mas é importante que cada um cuide para não ofender o homem ou a mulher que será seu parceiro no futuro. Existem muitas implicações disso. Claro que ninguém deve se julgar superior ao outro apenas por ser virgem e não deveria ser destruída por conta de um erro do passado que parece ter sido bem superado, que existe como sobrepujar com a graça do evangelho os efeitos de muitas das bobagens que cometemos. Virgindade não pode ser um fator acima de todos os outros na escolha de um cônjuge e tudo mais. E é isso que faz com que a gente tem que pensar em perdão retroativo. É importante saber perdoar o passado de quem soube deixar seus erros para trás. Alguém que viveu uma vida de erros, principalmente se foi antes de ter encontrado a Cristo como salvador e então abraçou o perdão da cruz, não pode mais ser definido somos apenas nosso passado. Tornou-se famosa a ilustração do Joshua Harris no Eu Disse a Deus no Namoro de um casamento onde o homem está de mãos dadas com a sua esposa e então chega todas as reis com ele no altar. E ela pergunta o que é isso? Ah, são as mulheres para quem eu dei meu coração ao longo da minha vida. Ah, pensei que seu coração era meu. Ah, mas só parte porque eu já dei parte para as outras pessoas antes. Assim, é uma imagem forte e razoavelmente exagerada. Mas tem um fundo de verdade aí. O André Costa, vocalista do Canto Verbo, ele escreveu no Twitter no meio da sua confusão uma coisa muito boa. Você pode apenas relacionar com o presente de alguém. O ponto é, quão presente é aquele passado? E essa é uma ótima forma de enxergar a vida e eu acho que resolve essa questão de ah, vou namorar, casar com alguém que teve um passado sexual. Um amigo meu teve uma vida sexual antes de Cristo ativa e começou a namorar uma moça que nunca tinha namorado antes. Depois de um tempo eu perguntei para ele se eles tiveram aquela terrível conversa sobre o passado. Ele disse que não. Segundo ele, quando o assunto chegou ele falou muito pouco e ela respondeu antes de mim, não importa. Essa frase ressoou por um tempo na minha cabeça como um belo exemplo de amor e de segurança. Antes de mim, não importa. Claro que existe uma diferença entre achar que o passado absolutamente não deve ser considerado e entender que o passado é gravíssimo, mas perdoar em Cristo por entender que aquilo não representa mais quem a pessoa é. Aquele amigo já era outra pessoa, completamente transformado por Cristo e firme no serviço a Deus. A jovem julgou que o seu passado não podia defini-lo mais do que aquilo que Cristo já tinha feito com ele até o momento. A postura de um cristão precisa ser a de perdão retroativo. Se você se interessa por alguém e pretende se casar com essa pessoa, você vai ter que perdoar o passado sexual dela, senão aquilo vai se tornar um fantasma a persegui-los por todo o relacionamento. Assim, você pode ter três posturas. Você pode ser um corno manso, ou seja, alguém que aceita traições como se não fosse nada, que simplesmente entende ah não, o passado é isso aí, não importa, foi o passado. Você também pode ser um cristão maduro, sério e perdoador, alguém que entende a gravidade das ofensas do passado, mas que recebe em amor o ofensor e cuida com graça. Ou você também pode julgar que o passado da pessoa é grave demais e que não conseguiria conviver com toda aquela carga e terminar o relacionamento. Também é honesto, por mais que também possa ser uma decisão que revela alguma fraqueza, mas são suas fraquezas. E se você não consegue vencer as suas fraquezas, você tem que respeitar as suas fraquezas. Pior que terminar um relacionamento por causa do passado é tentar continuar um relacionamento que você não consegue lidar. Até porque, sabe, essa cultura de ah não, eu faço o que eu quiser, vivo minha vida, o passado não importa, é errada, é mentira. Muita da nossa conversa sobre perdoar o passado é só porque a gente já considerou o pecado como algo normal demais. A gente não pode ser ingênuo. O nosso passado nos forma mais do que a gente imagina. Acaba que de tanto nos permitirmos pequenos lances relacionais de tempos em tempos, nós deixamos de construir relações sólidas e nos gastamos sempre em novos inícios. Tem gente que gosta da caça mais do que do tesouro, ama a adrenalina de buscar relacionamentos, mas se afoga no tédio de se relacionar. Quando casa, motivado por alguma pressão difusa, possui olhos que dançam no salão das possibilidades. Senão, a mente fantasia um mundo cópia de novas buscas. De qualquer forma, sofre insatisfeito. Viveu a vida celebrando a busca pelo amor, mas deseja a morte por tê-lo encontrado. Quem começa e termina muitos namoros acaba se relacionando mais com as buscas que com os achados e aprende a se relacionar mais com as estradas que com os destinos. Treina pra ser um cafajeste e só vai aquietar o facho no terceiro casamento. Quando for velho demais, pro novo divórcio. No livro Hooked, New Science on How Casual Sex Is Affecting Our Children, algo como Fisgado, Nova Ciência sobre como o sexo casual está afetando nossas crianças, os autores explicam como as substâncias do nosso cérebro que geram a entrega relacional e o sentimento de pertencimento são gastáveis a sair constantemente de novos relacionamentos afetivos nos deixa em um nível neurológico cada vez mais frios e inaptos a relacionamentos maduros. Acabamos escravizados a pequenos inícios de relacionamentos já que gastamos muito daquilo que nos prende as outras pessoas. O ser humano não foi feito pra ser emocionalmente infinito. Há algo frágil em nossos corações. É por isso que uma das frases mais verdadeiras e mais incompreendidas sobre matrimônio é que pessoas procuram fora do casamento o que não acham dentro dele. A gente diz isso geralmente pra incentivar mulheres a toparem todo tipo de loucura sexual a fim de evitar que o marido vai em busca de satisfazer os seus desejos em outras mulheres. De fato, há algo de verdadeiro nisso mas muitas vezes perdemos de vista que existem coisas que nenhuma mulher poderá entregar ao marido e que só podem ser encontradas fora do casamento. Não há como uma esposa dar ao marido o sentimento de explorar o desconhecido. A troca de olhares com o estranho dos primeiros movimentos que fazem o coração bater forte o arrepio do toque de mãos novas. Se um homem procura fora do casamento o que não encontra dentro dele como a esposa pode suprir vontades de ter coisas que não há como dar? Diante de uma mulher nova suas piadas velhas arrancam novas risadas seus cacuetes chamam mais atenção suas histórias se tornam novidade não há qualquer coisa que uma esposa faça para dar ao marido o que só um romance de fim de semana pode suprir. É por isso que ao se casar precisam se abrir mãos de certos prazeres a fim de encontrar outras realizações que não são possíveis fora do casamento. Eu aconselho muitos jovens solteiros que se preparem para o casamento vencendo a idolatria da conquista. Muitos amam começar relacionamentos mas odeiam se manter neles. Casados permanecerão com essa estrutura relacional queimando na alma e não encontrarão algo dentro do casamento que o supra nisso. O risco é que se procure no adultério a realização de desejos que foram alimentados e formados ao longo da vida. A contraparte disso é o oferecimento de estímulos frequentes dentro do casamento para que se valha a pena em termos experienciais e psicológicos renunciar aquilo que o mundo pode dar. O famoso ensaísta Gesterton foi muito sagaz ao declarar que se restringir a uma única mulher é um preço pequeno diante de ter uma única mulher e que desejar outras é como reclamar de ter nascido só uma vez. Há um só caminho para o paraíso e é necessário renunciar às pequenas vielas verdejantes para encontrar o éden do matrimônio. Quando entramos no caminho da prostituição quando pecamos e vivemos uma vida sexual ativa não simplesmente trabalhamos para destruir o nosso presente mas corrompemos os nossos relacionamentos futuros e levamos uma carga de passado que deve ser considerada pela pessoa que vai nos querer. Ou seja eu não acho que é errado uma pessoa que entende que não pode ou que não quer entrar no relacionamento com uma pessoa que já tem um passado sexual. Ela entende que isso não é para ela ela não consegue lidar com isso ela se guardou e espera que o outro tenha se guardado também. Eu não quero ter que lidar com toda essa carga de pecado na minha vida. Não acho que uma pessoa como essa ela é menos crente ou menos cristã menos salva entendeu? Menos a graça ou o que quer que seja. Às vezes a gente acha isso porque a gente normalizou demais o pecado da contraparte. Todo mundo está transando mesmo todo mundo pecando sexualmente é isso aí o outro tem que aceitar senão ele é um legalista. Não é. Essa pessoa não é menos crente ela não entendeu menos a graça ela simplesmente leva o pecado a sério e levando o pecado a sério aquele é um pecado com o qual ela não está disposta a lidar. Isso pode ter problemas isso pode vir de egoísmo pode vir de legalismo o que quer que seja. Pode. Pode até ser uma fraqueza na compreensão do evangelho mas se é uma fraqueza real você precisa considerar essa fraqueza na escolha de relacionamentos. Eu não quero casar com a mulher eu não quero casar com o homem com o histórico sexual e tudo bem você está certíssimo em respeitar suas próprias fragilidades. Eu acho que a gente tem que ficar ofendido mesmo. O passado sexual ofende e a gente quer viver uma vida muito entregue ao pecado achar que é não o passado sexual não importa os meus erros do passado não importam importam ou importam muito ofendem muito você ofendeu a pessoa com quem você vai estar você não vai mais entregar para a sua esposa um corpo que foi guardado para ela você não vai mais entregar para o seu marido um corpo que foi guardado para ele porque você já o entregou a outras pessoas que não eram seu marido ou sua esposa que vão ser marido ou esposa de outra pessoa então veja o pecado sexual é um problema grave quando você tem um histórico sexual e entra no relacionamento aquela pessoa que está nesse relacionamento tem que considerar isso e tem que se ofender com isso certo? tem que se ofender com isso entender a grandeza do problema relacionado a isso entender o poder formacional do pecado entender a ofensa direta ao cônjuge que esse pecado significa e sabe o que eu acho? que o ideal é que as pessoas consigam perdoar isso se acharem que esse passado é algo com o qual elas são dispostas a lidar se quem aquela pessoa é compensa os erros que ela cometeu no passado se esse passado já não faz tão parte do futuro dela mas bem são só algumas considerações sobre treta de internet sobre passado sexual se tiver alguma consideração a mais pode colocar aí embaixo deixa os seus comentários aí contribuições um pouco mais maduras para essa discussão para a gente não ficar só em pequenos caracteres em brigas de jovens no Twitter vai conferindo sua série sobre namoro lá na igreja Batista Manaim tenho certeza que vai ajudar a elucidar suas compreensões sobre casamento matrimônio relacionamento com a gente solteira a gente tem vídeo toda terça e quinta-feira 10 horas da manhã aqui no 2D de Teologia tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto